O sábado meia-noite ainda não chegou Hoje fica somente Será que o alvo ainda não fez efeito De passar pra cabeça que tá no peito E foi só eu falar Pra sentir o meu celular vibrar E áudio de dois minutos pra lá Quiseram paciência de escutar Assim E eu não sei o que era te amo Não sei o que era saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio E foi só isso que eu entendi E toda vez que ele bebe é assim E toda vez que ele bebe é assim E eu não sei o que era te amo Não sei o que era saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio E foi só isso que eu entendi E toda vez que ele bebe é assim E eu de jeito que não vou Mas já tô no caminho E foi só eu falar Pra sentir o meu celular vibrar E áudio de dois minutos pra lá Quiseram paciência de escutar E eu não sei o que era te amo Não sei o que era saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio E foi só isso que eu entendi E toda vez que ele bebe é assim E toda vez que ele bebe é assim E eu não sei o que era te amo Não sei o que era saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio E foi só isso que eu entendi E toda vez que ele bebe é assim E eu de jeito que não vou Mas já tô no caminho